Um ano ainda nem chegou direito e os pais já estão correndo para comprar o material escolar de seus filhos. Uma gigantesca lista, por sinal. Toda essa correria e movimentação todos os anos nesse período é necessário, já que quanto antes os materiais forem comprados, melhor. Mas há quem afirme que não atentam para esse detalhe dos materiais, que o foco maior é a compra dos livros. Eu não estou acompanhando muito bem, não. Eu sei que quanto aos livros, eles quase de dois em dois anos parecem, eles mudam. Dizem que não pode ficar mais do que dois anos. Porque tem livros que dá para aproveitar os dois anos seguidos, né? Mas eu não fui nem correr atrás ainda não. Para os pais é importante saberem que nem todo material pode ser cobrado, somente os de uso individual dos alunos. O material considerado coletivo fica na responsabilidade da instituição de ensino. Essa lista, a escola, é enviada e fiscalizada pelo PROCON. E cabe às escolas seguir essa lei. Sim, existe a questão do bom senso, né? Alguns materiais são pedidos que, no caso, não pode. Quem diz que pode ou não pode seria o PROCON. O PROCON manda uma lista para os colégios falando os materiais que não pode, como pincel, chamex, papel higiênico, coisas que o colégio tem que oferecer. Então o colégio tem que acrescentar na mensalidade, o colégio tem que acrescentar na mensalidade, para que, chegando no final do mês, tenha tudo. O PROCON garante aos pais e consumidores todos os direitos assegurados. Não pode ser pedido na lista escolar material de uso comum, produtos de higiene, limpeza e atividades de laboratório, bem como os utilizados na área administrativa. A prática, além de abusiva, nos termos do artigo 39 do Código do Consumidor, é proibida, como dispõe o parágrafo 7 do artigo 1º da Lei 9.870-99. As escolas, o estabelecimento de ensino não podem cobrar do aluno. Por quê? Porque esses materiais são de uso coletivo, e não podem cobrar isso, ficar a cargo do colégio. Cabe ao colégio arcar com esses produtos, com esses materiais. Ao aluno só pode ser cobrado o material de uso individual. Então, eu repito aqui, se alguém já fez a matrícula e está incluído um desses itens, procure a escola, que a escola tem que lhe devolver, tem que lhe reembolsar. Se não tiver o material, pelo menos o dinheiro, porque é ilegal isso. Nós editamos uma portaria, todo ano nós editamos uma portaria, e o PROCON vai ficar à disposição dos representantes, dos alunos, ou dos próprios alunos, nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas. Eu peço que quem tiver alguma dúvida, pode se dirigir para cá, que a gente vai orientar bem direitinho todo mundo. Ao todo, são 24 itens que não podem ser exigidos pelas escolas. E aos pais, cabem ficar atentos e garantir os seus direitos. E aos pais, cabem ficar atentos e garantir os seus direitos.